E aí galera abençoada, parceiros e parceira É rapaziada, o passageiro abriu a porta do carro e destruiu a porta de fora a fora Foi um parceiro meu do grupo de WhatsApp, né? No final desse vídeo vai estar algumas fotos, né? Da porta, como ficou o veículo, infelizmente Escuta o áudio aqui rapaziada Então Luiz, bateu, fui desembarcar o passageiro domingo à noite Peguei o passageiro do ponto A ao ponto B, chegou no ponto B Tranquilo, estacionou o carro Só que saiu, olhando o retrovisor, falei, estava indo um caminhão Falei pra ele, dois passageiros atrás Ó, do seu lado aí senhor, não abre a porta, não está passando um caminhão aí, tá? Aí ele foi me abrir a porta bem devagarinho Aí quando o caminhão passou, ele achou que o caminhão e a carreta tinha passado todo dia Ele vai me abrir a porta, pega bem o final da carreta na porta No entanto o motorista do caminhão nem se ligou que bateu Aí não tinha o que fazer, aconteceu isso aí que está na foto aí, ó Amassou a porta Mas graças a bom Deus, cara O cara tem uma loja de carros blindados Galpãozão, também é uma oficina Enfim Acabei trazendo o carro aqui São Bernardo do Campo, que é uma empresa terceirizada deles Dessa empresa deles E boa Lá comprou a porta nova, a Hyundai Vai pagar, cobrei do cara 200 conto Que é meu dia Cada dia que eu não fiz trabalhar Que não era justo também ficar parado, por conta disso, né? Foi besteira dele Mas de boa, o cara não te debuiu em nada, entendeu? Tanto que já depositou 400 para na minha conta E esperar Diz que em 3 dias o carro está pronto Então vamos ver Mas é isso Falar para o pessoal aí ficar esperto, entendeu? Na hora para desembarcar os passageiros Porque, ó Nunca imaginei que poderia acontecer isso aí comigo Você entendeu? Então desembarcar com segurança, cara Porque uma bobeada aí, ó É o que dá Tá bom? Mas graças a Deus ninguém se machucou, tá tudo bem Um abraço aí Graças a Deus ninguém se machucou É isso aí, né? Mas se o passageiro não pagasse a diária dele E aí? Pagasse o conserto E se o passageiro não tivesse condições de pagar o conserto? Entendeu? Trabalhando no aplicativo Será que a Uber ia ressarcir o valor? Ou o 99, o Cabify? O passageiro fez uma merda dessa daí Acontece, meu Acontece Infelizmente acontece Mas graças a Deus O passageiro Tá arrumando o carro dele Certo? Tá pagando ainda Arrumar Tá pagando a diária Que ele tá parado Graças a Deus Então toma cuidado O passageiro Abre a porta do veículo aí Porque Você pode ficar no prejuízo Ele teve sorte O passageiro arcar com as consequências E se o passageiro não pagasse E aí? Como que ia ficar? Tinha que ir na justiça, né? Porque O aplicativo Né? Eu acho que não vai arcar com os prejuízos Né? Então toma cuidado aí, rapaziada Na rua aí Senão o chicote de estrada Vai ficar prejuízo pra você Beleza? Faça um comentário aí embaixo do meu vídeo aí Certo? Que eu vou estar respondendo todos E segue a foto aí no final do vídeo aí Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau